Salve, salve galera! Eu sou o Ney Soares, com a continuação aqui da coluna torcida. Eu iniciei essa coluna aqui, desenvolvi esse gabarito, né? Esquisei na internet, desenvolvi esse gabarito aqui e iniciei ela aqui, aproxima aqui, ó. Iniciei ela aqui, dá pra ver que tá seca até aqui, ó. Aqui foi onde eu parei. E aí vi que deu super certo, vem aqui, ó. É, deu super certo, utilizando esse bloco aqui, né? Um reaproveitamento total, porque existia vários pedaços aqui. Então eu só fiz quebrar alguns que estavam inteiros e reaproveitei os pedaços aqui. Daí eu publiquei no canal e publiquei também na plataforma do Facebook e do Instagram. Um amigo meu, né? Gilberto Silva. Um abraço, Gilberto. Obrigado pelo comentário. O Gilberto pediu pra eu mostrar ela acabada, certo? Por isso, hoje, eu tive tempo e me disponibilizei pra dar continuação a ela. Aproxima aqui pra gente ver como fica todo o acabamento. Vem, aproxima daqui, ó. Traz aqui, ó. Mostrando aqui, ó. Essa linha aqui, essa curva aqui que ela vem fazendo, ó. Aqui, ó. O mesmo ocorre aqui, ó. Ela é totalmente torcida. Ela fez duas curvas, ó. Mostra aqui, subindo aqui, ó. Aí, Gilberto, o que eu percebi? Eu percebi que esteticamente, pra ela ficar bem bacana mesmo, é necessário você preencher os furos. Eu até comecei a preencher alguns. Preencher e fazer um acabamento com massa fina. Aproxima mais. Um acabamento com massa fina. Afim de, esteticamente, você depois pintar e deixar ela bem bacana. Só que, assim, eu sou super afim e acho super positivo qualquer iniciativa de reaproveitamento. Então, a princípio aqui, foi pra praticar, né, pra exercitar, já que eu tava fazendo pesquisas. Então, eu tinha já conhecimento teórico. Mas aí, eu resolvi trazer pra prática aqui, pra aperfeiçoar, claro. Então, eu reutilizei essas partes de bloco. Realmente dá certo. Só que dá um trabalho, porque depois você vai precisar fazer um acabamento melhor. Eu trouxe ela aqui até um patamar de dois, mais ou menos. Isso vai variar do pé direito que você precisa, né, pra que você vai utilizar a sua coluna. Ela fica interessante com uma área por meia, numa varanda, enfim, na frente da sua casa. Um ponto que você achar interessante. Dá pra fazer com o gabarito. Já tem lá no canal explicando aqui, o gabarito é super simples, entendeu? É com um gabarito e um nível de mão, pra evitar que fique meio penso. Ela realmente fica em plumo, ó. Ela não tá tensa. Ela tá super alinhada. Claro que com o tijolo apropriado, ela fica já esteticamente melhor. Podendo você só fazer uma limpeza e aplicar um verniz, porque as características do adobo também é super legal. Nesse caso aqui, como fica essas arestas, eu recomendo que feche. Faz outra tomada aqui, de pertinho dela, pra observar os detalhes de curva. Ela realmente, ó, ela nasce aqui, ela vai lá, ela torceu uma vez e torceu duas vezes, ó. Entendeu? Ela girou pra lá, fechou aqui a segunda e aqui a terceira vez. Beleza? E aí, ó, é super interessante você que tá vendo esse vídeo, deixar o seu comentário como o Gilberto Silva fez, entendeu? É um prazer poder tá fazendo a resposta pra o seu comentário, trazendo o retorno pra você. É super interessante que você deixe o seu comentário, que você traga novos temas, pra que eu possa tá levando aqui pra vocês. Eu trabalho com reformas de pequeno e médio e pós, conceitos de reformas em geral. E aí, é um prazer poder tá compartilhando, poder tá respondendo as perguntas. Fiquem à vontade. Como eu já falei no Instagram, é sphconstrução e reforma, facebook, Cleonei Soares, e youtube, Cleonei Soares, construção e reforma. Beleza? Tchau.